E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivo Ativo E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês mais um vídeo sobre a Bet3005, beleza? Peço que você assista esse vídeo até o final, pra você realmente entender certo o vídeo Pra depois não comentar aí dizendo que não entendeu, beleza? Mas antes de começar, claro, já peço que vocês se inscrevam aqui no canal, certo? Pra gente tentar chegar a meta aí de 100 inscritos, certo? Daqui pro dia 17 de abril desse mês que vai entrar agora, beleza? Será que a gente consegue galera? Então se inscreve aí Deixa seu like também, pra nos fortalecer, pra fortalecer o canal Estamos com a meta de bater 10 likes nesse vídeo Então já metralho o seu like aí com o dedão do pé, beleza? Tenta deixar o like aí com o dedão do pé Duvido se você conseguir, então deixa aí o seu like, beleza? E bom galera, no vídeo de hoje, meu salto tá um pouco ruim No vídeo de hoje eu vou te ensinar Realmente o que você vai fazer aqui numa partida Tipo, você entrou na Bet3005, né? Você entrou, deixa eu ver se você tá gravando Tá, você entrou na Bet3005, certo? Daí você se depara com as partidas que estão rolando naquele momento, né? Você vai aprender nesse vídeo Qual é a decisão que você vai tomar Beleza? Pra você entrar nessa partida, beleza? E é claro galera, ó Pra isso, esperar carregar aqui Ninguém, ninguém ganha na Bet3005 sem fazer análise Pré-partida Não existe isso galera Não existe ganhar na Bet3005 sem fazer análise, cara Com análise você vai saber tudo do time, né cara? Então, análise é fundamental pra você que quer ganhar dinheiro nesse mercado, cara Não adianta você só chegar, né? E fazer as apostas, beleza? Assista esse vídeo aqui até o final pra vocês entenderem Meu salário tá um pouco ruim aqui Peço que vocês tenham paciência, beleza? Vamos aqui caçar o time Pra gente fazer uma aposta, beleza? É... Ó Pera aí É... Vamos caçar aqui um time Eu gosto quando tá no segundo tempo o jogo, né? Vamos ver aqui Vamos dar uma olhada Nesse aqui Agora eu não tenho muitos jogos Olha só galera É... Vamos dar uma analisada nesse jogo aqui Se a gente observar, né? Aqui eu escolhi um jogo de Portugal Vamos ver se a gente deve sim fazer uma entrada nessa partida ou não O time de preto, que é o acadêmico, o de Viseu Né? E o time de branco é o acadêmico de... É o Vazin, né? O Vazin só teve só uma... Uma finalização Na... Na... Uma finalização na... Galera, meu salário tá meio ruim Uma finalização na partida Certo? No primeiro tempo E o... E um chute ao lado, beleza? Enquanto o acadêmico de Viseu Teve duas finalizações Certo? E... Quatro chutes ao lado, beleza? Peço que vocês tenham paciência Começou lá tá um pouquinho ruim, galera Peraí, deixa eu voltar aqui no... Na bete Pra explicar realmente como você vai fazer essa entrada Porém, se a gente observar aqui O Vazin, ele tem três escanteios E o acadêmico de Viseu não tem nenhum escanteio, cara Certo? O Vazin tem mais ataques perigosos E tem mais ataques normal Certo? Tem um cartão amarelo E o acadêmico de Viseu tem um cartão amarelo Essa partida aqui, galera Tem tudo no segundo tempo Pra rolar um gol Certo? Tudo no segundo tempo Pra rolar um gol, beleza? É... Então o que é que a gente vai fazer aqui Pra sair gol no segundo tempo Tem tudo pra... Calma aí, deixa eu te selecionar aqui Que meu celular tá ruim, galera Só lembrando pra vocês O que é que a gente vai fazer aqui Nessa partida, cara? É... Pera aí Calma aí Deixa eu sair aqui Pera aí Agora a gente vai fazer o que? A gente vai lá no... No Flash Score Pra ver a média de gols Desses dois times, beleza? Só pela análise aqui Da bete 365 Eu acredito sim Que sai a gol, beleza? Eu acredito sim Que sai a gol Só pela análise da bete Certo? Meu celular tá um pouquinho ruim Peço que vocês tenham paciência, beleza? Olha só, galera É um jogo de Portugal Que nós escolhemos Vamos carcer ele aqui no ao vivo Certo? Pra gente analisar aqui na... Na... Na Flash Score, beleza? Nesse aplicativo muito top Primeiro tempo A gente analisando no Flash Score, né? Primeiro tempo aqui Foi pouca criatividade Certo? Teve pouca criatividade Porém Só o time de casa É que Finalizou Agora a gente vai Pros últimos jogos Desses dois times Dois times O Acadêmico de Viseu Nos últimos cinco jogos Teve duas derrotas Um empate Duas derrotas Um empate E duas vitórias Beleza? Agora vamos Analisar aqui Os últimos cinco jogos Do Vazinho O Vazinho Teve duas vitórias E três derrotas, né? Nos confrontos diretos Entre esses dois times O Acadêmico de Viseu Levou a melhor Levou a melhor O Acadêmico de Viseu Agora a gente vai analisar A média de gols A gente vai analisar agora A média de gols Do Acadêmico de Viseu Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze gols Nos últimos cinco jogos Muito top Agora vamos analisar aqui o Vazinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez gols Uma média muito boa, certo? Para quem está caçando Apostar em gols Nessa É, na Bet365, beleza? Para quem gosta de apostar em gols Agora a gente vai lá na partida Certo? Como a gente analisou ali aquela partida Viu que a média era boa, beleza? Viu que saiu finalização nesse jogo aqui Espera aí Vamos botar aqui no ao vivo O que a gente vai fazer? Espera aí, cara Isso é a internet Eu só estou um pouquinho ruim, galera Eu peço vocês tenham paciência, viu? Paciência, galera Deixa seu like aí Se você não deixou ainda Se inscreve aí no canal, beleza? E assista esse vídeo até o final Agora a gente vai aqui na Bet365 Eu já sei o que é que eu vou fazer nessa partida Só por essas análises Eu já sei como é que eu vou fazer a entrada nessa partida Certo? Calma aí Vamos esperar carregar aqui Porque meu celular está um pouquinho ruim Calma aí Deixa eu voltar aqui Caçar lá o jogo que a gente escolheu, né? Que é o de Portugal Tá aqui no futebol Esse daqui Acadêmico Diviseu E Vazim Certo? Que a gente escolheu Bom, galera Como é que eu entraria nessa partida aqui Só por essas análises Como é que eu entraria aqui? É Eu gosto, né? De pegar odds, né? Que Que sejam de acordo com a partida Que tenham aí O mínimo de chances de perder Então aqui Eu já sei o que é que eu vou Qual é a entrada que eu vou fazer nessa partida Exatamente aqui Nada mais, nada menos Do que mais de meio gol na partida Certo? Mais de meio gol Eu não arriscaria um gol e meio Não, não arriscaria Não Eu acredito que saia mais um gol nessa partida Saia um gol nessa partida Beleza? O jogo aqui entre essas duas equipes É um pouquinho duro Certo? Pelo que eu observei É um pouquinho amarrado Então eu entraria de 100 reais aí É Mais de um gol na partida Beleza? É Olha só aí Mais de um gol na partida Nessa partida eu entraria Só por essas análises Só por essas análises Que eu analisei, galera Eu entraria desse jeito aí Certo? Eu entraria aqui Mais de meio gol na partida Ou seja Tem que sair um gol na partida Agora vamos escolher outro jogo aqui Para a gente analisar O foda que eu gosto de pegar jogo, galera No segundo tempo Aquela entrada ali Eu peguei para o segundo tempo, né? Vamos ver se entrar Esse time aqui Que é do Ai não, parece não Vamos ver aqui Deixa eu ver Não tem muitos jogos bons Vamos ver esse daqui Da Ucrânia, né? Da Ucrânia Que Que salgou Certo? Vamos ver aqui As análises Vamos analisar na bet agora Olha só Esse jogo da Ucrânia Jogo da Ucrânia Tá quase de igual Tá igual Certo? Porém o time de casa Tem dois escanteios Só no primeiro tempo O time de fora tem um Porém o time de fora Tem mais cartão amarelos Certo? Isso significa que o time de casa Tá jogando melhor Certo? O time de De fora Teve que apelar Pra fazer as faltas Pra segurar o time de casa Tanto que Aqui, ó O primeiro gol desse time de casa Tá pagando 1,66 Certo? Eu acredito Galera Que sai assim Mais dois gols Nessa partida Só por essa análise Aqui Mas A gente tem que ir No flash score Vamos lá No flash score Pra gente ver Flash score Pra gente dar mais uma Analisada Nessa partida Aqui, beleza? Vamos lá Pra eu saber O que é que eu ia fazer O que eu vou fazer Nessa partida Mas eu acredito Que sai mais dois gols Nessa partida Certo? Vamos pegar lá Essa aqui Da Ucrânia Certo? Vamos aqui Pra gente ver Os últimos jogos Ó Esses times Eles tiveram Um confronto direto Entre eles dois Só uma vez Porém Deixa eu ver aqui Porém O time de casa Levou a melhor Olha só O VPK Que tá jogando em casa O VPK Agro Levou a melhor Vamos analisar A média de gols Não são dois times bons Não são Vem muito ruim No campeonato Esses dois times Olha só Por isso que eu apostaria Nesse jogo Em gols Eu acredito Que sai mais dois gols Vamos lá Quatro Vamos analisar A média de gols Do time de casa Quatro Vamos lá Peraí Quatro Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Gols Muito top Certo? Vamos ver A média Do time de casa Agora Nossa Tá um pouco ruim Cara Sei lá Meu tá ruim demais Mas enfim Vamos voltar aqui Pra gente ver Deixa eu ver Quatro Cinco Seis Sete Oito Parei Quatro Cinco Seis Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze 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 Dez 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 Oito Goals Dez Oito Goals A média Desse time De fora Que beleza É Eu acredito Que é mais dois Goals Nessa partida No primeiro Tempo Já saiu Doze Goals Nela Peraí Calma Vamos Caçar Aqui Vamos Aqui Da opção Certo? Como saiu Saiu Já Doze Goals Aqui Eu Pegaria Galera Uma Entradinha Aqui Três Goals E Meio Certo? Já saiu Doze Goals Ou seja Mais dois Goals Aí Eu ganho Essa partida Colocaria Peraí Calma Deixa eu Tirar Aqui Galera Eu peço Que vocês Tenham Paciência Beleza Que o meu celular Tá um pouco Ruim Tá mexendo Sozinho Olha só Aqui Não é Eu Tô apertando Ele Tá mexendo Sozinho Beleza Olha aqui Eu pegaria Uma de cem Reais Certo? Eu ia ganhar 117 De lucro Beleza? Eu entraria Aqui Então o vídeo Foi isso daqui Galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho De notificações Se você assistiu até aqui Eu te agradeço Se você não deixou o like Deixe aí E se você não se inscreveu Se inscreve aí Pra gente chegar aos 100 inscritos Obrigado pelo seu acesso Tamo junto Valeu É nóis Tchau 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 Tchau